E nesse vídeo eu estou ensinando vocês a como colocar texturas de PVP, qualquer textura que você queira colocar nesse momento, no famoso PodJavLaut 2, ou melhor, Monjolaut. Eu sei que teve gente que me surgiu pra fazer esse vídeo aqui de como colocar textura no Monjolaut, e eu estou aqui nesse momento respondendo você através desse vídeo aqui nesse momento. Ok? Então eu vou ensinar basicamente como colocar texturas no Monjolaut, que é o famoso PodJav2. Então sem mais delongas, só bora pro vídeo. Bom que você vai precisar nesse momento para poder colocar suas texturas, clientes, mods, etc. no seu PodJavLaut, PodJavLaut não, PodJavLaut é osso, no seu Monjolaut, que é o famoso PodJavLaut 2. Você vai ter que baixar esse aplicativo que está todo mundo cansado de saber que eu usei arquivo, pois só através dele que a gente consegue colocar tudo isso no nosso famoso Minecraft Java de celular. Feito isso pessoal, o que você vai ter que fazer nesse momento? Vai vir nessa pasta Android, não, Android não, Android. Vai ter que vir aqui, downloads, e procurar sua textura que você baixou nesse momento. Eu vou procurar minha aqui, acabei de achar minha. Vou apertar e segurar, aperto em copiar, depois apertar aqui em cima, em memória interna, e agora vai ter que vir na pasta Android, data, e é aqui que está o negócio pessoal. Se a pasta do Monjolaut não aparecer para vocês pessoal, vou aqui para baixo para mostrar, deixa eu procurar aqui, não, está aqui não, achei. Se essa pasta aqui do Monjolaut não aparecer para vocês pessoal, nenhuma pasta, quando você for fazer esse procedimento, e na parte de data, eu vou recomendar que você faça isso aqui nesse momento, preste muita atenção para não fazer errado e vir me cobrar. Oh, não deu cara, não aparece a pasta Monjolaut, não aparece cara, esse vídeo é fake. Calma, você vai ter que clicar a sua boca, pois você tem que prestar atenção nesse vídeo e nessa parte importante, ok? Antes de falar alguma besteira da sua boca, ok? Bom, o que você vai ter que fazer nesse momento, para que essa pasta data, todas as pastas, principalmente a do Monjolaut apareçam. Você vai vir e clicar aqui, nessa engrenagem, depois explorador, e vai permitir que essa pasta aqui exibir arquivos ocultos, porque se você não ativar ela, as pastas todas não vão aparecer, principalmente a do Monjolaut não vão aparecer, elas só vão aparecer se você deixar essa opção ativada, então deixe ativada nesse momento. Depois volta, clica aqui na parte do Monjolaut, depois files, depois em challenge edit, e aqui clica em resource packs, joga aqui, aperta basicamente substituir, pessoal, porque basicamente coloquei uma textura aí, que é a mesma textura, só que eu estou regravando essa parte aqui, por conta de que meu fone bugou e ficou todo estourado nesse momento. Eu vou apertar aqui substituir, e pronto pessoal, você conseguiu estrear a sua textura no Monjolaut. Agora vamos voltar para o jogo para ver se funcionou mesmo, ok? Ok meus nobres, vamos testar esse momento para ver se foi, vão vir em opções, resource packs, mas para vocês devem estar mostrando o pacote de textura, uma coisa assim, etc. Aí pronto pessoal, funcionou basicamente. Aí você vai selecionar a textura, apertar aqui, e... Espera a magia funcionar, e pronto pessoal, a textura realmente funcionou, como você pode estar vendo aqui pessoal. A textura deu certo, deu tudo como planejado, sem nenhuma falha, deu tudo certo 100%, ok pessoal? Agora você pode desfrutar da sua experiência, você que gosta de jogar PvP, vem jogar Bad Wars, Skywars, etc, com sua textura no seu Monjolaut, que é o Pojablaut 2, ok? Então meus nobres, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de tutorial, como colocar textura no Monjolaut, eu ensinando basicamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e se você for novo, e curtiu o conteúdo, já se inscreve no canal, para dar uma fotocida aqui no canal, nesse momento, ok pessoal? E se eu conseguir ajudar vocês, comente nos comentários, se eu conseguir ajudar vocês também. Outra coisa também, também comente nos comentários, quais vídeos de tutoriais você quer que eu traga no Monjolaut, ok? Para eu poder trazer no meu espaço em vídeos. Então é isso, deixe suas sugestões de novos vídeos que você quer que eu traga no meu espaço em vídeos, através dos comentários, ok? Então é isso, falo até o próximo vídeo e fui!